A violência na frente da câmera, nua e crua. Não é esse partido da lesão. Onde que eu moro? Moro no Morro do Pabão Bavuzi, que é o Tacalo. Moram minha mãe, minhas duas-primas. Meu pai já morreu. Ele morreu quando as polícias foram pegadas por trás. Ele demorou a jogar a bomba, a estourar na mão dele. Não vai negociar com a gente! O que é 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.